Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um alimento muito conhecido do nosso dia a dia que inclusive se mistura aí com a essência do Brasil, né? Esse alimento ele é responsável, digamos que pelo crescimento do Brasil inclusive teve um presidente do Brasil que ele enalteceu esse alimento Esse alimento ele não é um tubérculo, na verdade ele é uma raiz, tá? E esse alimento se chama mandioca, com certeza você conhece Pessoal lá do Nordeste, lá do Norte conhece por outros nomes como por exemplo aipim, macaxeira, mandioca, aipim e macaxeira Eu acho que é só isso mesmo, não sei se tem outro nome Se tiver outro nome em outra localidade do Brasil ou fora Você pode deixar aqui embaixo, nos comentários, a título de curiosidade só pra gente ficar sabendo se existe outro nome aí pra mandioca, tá? Mas a mandioca, ela é muito conhecida do Brasil Inclusive em todas as feiras você encontra mandioca pra você comprar A mandioca é uma fonte de carboidrato muito boa Principalmente pra atletas, né? A maioria dos atletas gosta de batata doce Mas outros preferem a mandioca Que inclusive também a batata doce não é um tubérculo, é uma raiz Mas vamos voltar pra mandioca E eu não quero falar nesse vídeo sobre a raiz Ou sobre a mandioca propriamente dita Eu quero falar sobre a folha da mandioca branca Que a gente consome no nosso dia a dia Essa mandioca branca Porque existem outros tipos de mandioca Que são inclusive perigosos Existe a mandioca brava Que não é legal você estar usando isso daí Então é a mandioca nossa Mandioquinha nossa conhecida do dia a dia As folhas da mandioca São riquíssimas em nutrientes Pra nossa saúde É verdade Pessoas que tem desnutrição Pode usar a folha da mandioca Inclusive a Pastoral da Saúde Aqui no Brasil Alguns anos atrás Não sei se utiliza até hoje A farinha das folhas de mandioca Pra pessoas, pra crianças que tem desnutrição Pra melhorar a nutrição dessas crianças A folha da mandioca Ela tem aí vários nutrientes Essenciais pra o nosso corpo E é uma forma, digamos que Fácil de você utilizar Porque você vai secar as folhas da mandioca Vai fazer tipo uma farinha E vai usar isso aí no dia a dia Muitas pessoas não dão a mínima pra isso Na verdade São várias as folhagens De várias plantas que nós temos ao nosso redor Que pode ser utilizado Pra melhorar as condições nutricionais das pessoas Principalmente das crianças Mas em particular a gente tá falando aqui hoje Da folha da mandioca Tem muitas pessoas que tem sítio Tem a fazendinha aí Tem um quintal enorme Que dá pra plantar a mandioca E dá pra utilizar essas folhas aí Como um suplemento mineral E também vitamínico e proteico, tá? Porque tudo isso a gente tem nas folhas da mandioca São coisinhas simples do nosso dia a dia Que já foi utilizado por vários anos Muitas pessoas já utilizaram isso E de repente aí caiu no esquecimento Ou algumas pessoas não dão a mínima pra isso São procedimentos simples Lembre-se A natureza ela tem pra gente Tudo aquilo que a gente precisa Inclusive pra reverter problemas de doença E também pra não deixar você ficar doente As plantas que estão ao nosso redor Dependendo do lugar que a gente tá no Brasil Ou fora Pode ter certeza Que tem plantas aí Que são utilizadas Ou que pelo menos poderiam ser utilizadas Pra resolver vários problemas E a maioria das pessoas não sabe E pra saber isso Pra obter esse conhecimento É fácil Principalmente no que diz respeito A plantas medicinais As panques Que são também As plantas alimentares Não convencionais Que são comestíveis E o uso dos próprios alimentos Que a gente tem no dia a dia Que muitas pessoas Não conseguem imaginar Pra que que serve Por exemplo Eu falei agora Da folha da mandioca Mas a folha da beterraba É uma das maiores Uma das maiores fontes De potássio Que existe Na natureza E muitas pessoas Não sabem disso E pra obter esse conhecimento É muito simples Principalmente você aí Que gosta Da área da saúde natural É você fazer um curso De naturopatia Oferecido pela Faculdade Indústria Da Saúde Brasil Nesse curso Você vai aprender Mais de 20 disciplinas Que tá relacionada Às terapias integrativas Complementares Ou seja São aquelas terapias Usadas Pra complementar A medicina Que a gente tem aí Nos postos de saúde Do Brasil No sistema único De saúde Terapias integrativas Complementares Vai complementar Aquilo que a gente Já tem E você pode aprender Bastante Sobre várias técnicas Usadas Pra resolver Vários problemas De saúde E também O melhor Pra não deixar Você ficar doente Tá Porque o mais interessante É você mudar A sua saúde E com isso Aprendendo a mudar A sua própria saúde A obter saúde Você vai também Ensinar outras pessoas A fazer o mesmo Você vai resolver Vários problemas Que outras pessoas Podem estar sofrendo Por quê? Porque nesse curso Você vai se tornar Um naturopata Que é uma profissão É uma carreira Tá lá no Cadastro Brasileiro Das Ocupações Você pode com isso Exercer essa profissão Tendo a sua clínica Tendo quem sabe A sua loja De produtos naturais Trabalhando em Outras clínicas Particulares Você pode também Quem sabe aí Oferecer mentoria Você pode também Ensinar Você pode ser Um palestrante Muitas dessas técnicas São técnicas Simples Que já foram Utilizadas Milhares de anos Atrás E caíram no esquecimento Mas você vai Reaprender Porque muitas das coisas Que a gente aprendeu Não serve pra nada A gente tem que Reaprender Por exemplo Utilizando Essas técnicas simples Como a folha da mandioca A folha da beterraba Usando procedimentos Que com certeza Vão melhorar a sua vida E a vida Dos seus clientes Pacientes Se você ficou interessado Nesse curso Que tem uma duração De dois anos No final desses dois anos Você vai receber O seu certificado Que é emitido Por uma faculdade De nível superior Você vai ligar No telefone Que está aqui embaixo Do seu vídeo Vai falar com o PHD O doutor naturopata João Dapper Da Escola Indústria Da Saúde Brasil E vai começar O quanto antes O seu curso De naturopatia Vale lembrar Que você não precisa Ter formação acadêmica Você não precisa Ser graduado Não precisa ter formado Em universidade Ou faculdade Para fazer esse curso Porque ele é um curso De extensão acadêmica É um curso Profissionalizante Na área Das terapias naturais As aulas são online Você vai usar o seu tablet O seu smartphone O seu computador Principalmente nos momentos Que a gente está vivendo Que ninguém está podendo Sair de casa E as aulas são também Ao vivo Você vai poder Interagir em tempo real Com o seu professor E com os seus colegas Na classe virtual Se você ficou interessado Ligue no telefone Que está aqui embaixo Que é o WhatsApp E faça já A sua inscrição Para esse curso Com certeza Você vai aprender Coisas incríveis Você vai obter Conhecimentos profundos Para ajudar Várias pessoas Melhorar a vida De várias pessoas Inclusive a sua